Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje continuaremos com a nossa série aqui no canal Dinossauros da Eletrônica. E hoje eu vou mostrar para vocês o processamento de vídeo e som de um televisor antigo, lá dos anos 80. Esse televisor que a gente vai usar é um Sharp, modelo C14 ou 2010. Era o mesmo chassis, mudava de 14 e 20 polegadas. B, 14 e 10 B, 20 e 10 B. Por que B? Porque tinha o A também. Qual era a diferença do que terminava com A e do que terminava com B? O que terminava com A usava o chassis G, que tinha transistores na fonte. E essa aqui usa o chassis H, que é a B. O chassis H tem um circuito integrado grande na fonte e parecido com um STK. Embora muita gente fale que é um STK, e é tipo um STK, é bem grande, parece um pente. Então a gente vai ver como é que é o processamento. Vocês podem ver logo de cara que esse televisor possui CIs separados para o processamento desses sinais. Não é um CI só, como a gente está acostumado com os equipamentos modernos, ou com as TVs de tubo mais novas, as últimas que saíram, usavam um CI só para tudo. Essa não, essa tinha mais de um CI. Mas antes, pessoal, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo a Burgos Eletrônica. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui todas as sextas, às 19 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Clicando no botão aqui embaixo, seja membro, você ajuda o canal. E nós oferecemos vídeos, cursos lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Aqui na descrição do vídeo, pessoal, você tem aí as nossas lojas virtuais. E você pode adquirir os nossos cursos em combo, em pacotes, que sai mais barato. E já está disponível também o curso da TV Filco Smart, tá bom? Lembrando que se você comprar todos os cursos da Burgos Eletrônica, a gente, sempre que tiver um curso novo, a gente vai atualizar o pacote, tá bom? Você não precisa comprar de novo. Belezinha, pessoal? Então vamos ver aqui o televisor Sharp 142010, que usa o chassi H. E tem um processamento aqui diferente do que a gente acostumou a estudar nos televisores modernos. Quem é mais antigo aqui vai se lembrar disso, e quem é mais novo no ramo da eletrônica vai ver como é que era naquela época. Então, nós temos aqui o esquema elétrico. Vamos começar aqui para a identificação. Nós pintamos aqui o processamento dos sinais de vídeo e de som. Não pintamos o processamento do horizontal, vertical, circuitos de saída vertical, por exemplo, um processadorzinho que ele tem aqui que atua no display. Essa parte a gente não pintou, porque não faz parte dessa aula aqui, tá bom? Então vamos começar aqui embaixo. Nós temos aqui o seletor varicap. Notem que esse varicap tem pinos separados que trabalham com tensões que variam para fazer sintonia. Por exemplo, o pino VT é o volta de tuning. É o pino de sintonia. Você aumenta e diminui a tensão para sintonizar. O BU é o pino da banda de UHF. O BL é o pino da banda baixa, que ia do canal 2 ao canal 6. O BH ia do 7 ao 13. O pino do controle automático de ganho. E o pino de alimentação. Esse aqui era um seletor antigo, tá pessoal? Porque depois os seletores passaram a trabalhar com um microprocessador interno. Através das linhas data e clock, ele se comunicava, ou ele se comunica, ou se comunicava com o microprocessador da TV. Esse aqui não. Esse aqui era totalmente com tensões variáveis aqui nos pinos. Aqui sai o sinal de FI. O sinal de FI é em torno de 44 MHz, tá? Mas esse sinal de FI, ele tem o sinal de vídeo, tem o sinal de som e no meio do sinal de vídeo tem a croma. Então seria assim. 44 MHz é a frequência média, mas tem as bandas laterais. Então nós temos FI de vídeo, que era 45,75. A FI de som, que era 41,25. E a FI de croma, que era 42,17. Então esses sinais são amplificados aqui por esse transistor. Passa por um filtro SAL, mais essa bobina. A função desses componentes é ele eliminar os ruídos gerados pelo Varicap. O seletor gera muito ruído. Então esses componentes eliminam esses ruídos, deixando passar só o sinal de 44 MHz e as suas bandas, as bandas laterais. Os sinais de FI, que no caso saem duas vias aqui, porque é um sinal diferencial, para eliminar ruído, entra no integrado, no TDA8305. Esse integrado aqui, ele tem várias funções. Ele é um integrado de FI, ele é um demodulador pré-amplificador de áudio, ele é um processador, ele é um CI de saída de vídeo. E ele também processa o sinal de sincronismo e ele tem também a varredura horizontal e vertical. FI, áudio, vídeo, sincronismo e varredura horizontal e vertical. Osciladores horizontal e vertical, tudo dentro desse integrado aqui. Nesse pino 25 dele, ah, desculpa, nesse aqui, vídeo alto, 17. Aqui, pessoal, mudou de cor. Aqui sai o sinal de vídeo composto junto com áudio. Então que sinal que sai aqui? Aqui sai um sinal de 0 a 4,5 MHz, mais ou menos. 4,5 MHz é o som, tá? Abaixo de 4,5, nós temos a luminância e a croma. A croma é 3,58, a luminância vai de 0 a 3, mais ou menos, tá, pessoal? A croma é 3,58, a luminância, que é o preto e branco, vai de 0 a 3 e o som 4,5. Então daqui sai o quê? Sai a luminância, 0 a 3, croma, 3,58 e o som 4,5. O som passa por esse filtro, os sinais que não são 4,5 vão tudo para o terra. E o sinal de 4,5 entra no integrado de volta. Aqui dentro do integrado, o sinal de som que é modulado, no caso o sinal de FI de som é modulado, né, pelo áudio da emissora de TV, 4,5 MHz, ele vai ser demodulado. Ele vai ser demodulado através dessa bobina aqui, é o sinal gerado por essa bobina, uma bobina sintonizada em 4,5, é uma bobina discriminadora. Ela gera um sinal que vai fazer uma defasagem de 90 graus com sinal de FI de som. Quando a frequência aumentar ou diminuir, a defasagem vai ser maior ou menor que 90 graus, permitindo dessa forma a saída de um sinal de baixa frequência por aqui, que é o áudio, pino 12. Daí, o sinal de áudio que sai no pino 12, já pré-amplificado, ele vai vir por aqui, ó. E vai entrar no pino 10 do integrado de saída, um 6 de potência. E do pino 2 dele, o sinal de áudio vai para o alto-falante da TV. Nessa época, anos 80, as TVs, grande maioria das TVs que tinha no mercado eram mono. Tinha TV estéreo? Tinha, mas eram muito poucas. Essa TV aqui, por exemplo, ela é mono. Então, como eu falei para vocês, aqui eu tenho três sinais, luminância, chrome e som. O som veio para cá. Esses três sinais vão para cá, vão passar por esse transistor aqui. Esse transistor aqui é um transistor distribuidor de vídeo. Ele é um casador de impedância, na verdade. O sinal entra na base dele e sai no emissor. Ele é um casador de impedância, buffer. O que ele faz? Ele faz o casamento de impedância da saída do integrado para os outros circuitos que ele vai distribuir o sinal. Ele vai distribuir o sinal basicamente para três circuitos. Luminância, chroma e sincronismo. Então, aqui nós temos os três sinais que eu falei. Luminância, chroma e som. Aqui. Aí nós temos aqui um trapo de som. Aqui o sinal de som é para a terra. Acabou o som aqui. Aqui não tem mais som. Então, aqui entra luminância, chroma e som. Aqui só sai a luminância e a chroma. O som já foi para a terra. Bom, na verdade, aqui sai o sinal de vídeo composto. Porque, além da luminância e da chroma, tem sincronismo e o expulso de apagamento. O sinal composto, CVBS, via esse capacitor, ele vai entrar aqui no integrado. Ele vai passar pelo circuito separador de sincronismo que está aqui dentro. E daí ele vai alimentar os dois osciladores. O oscilador vertical direto e o controle automático de frequência do oscilador horizontal, dentro do integrado. Então, o sincronismo está dentro desse integrado também. Continuando aqui. Aqui eu tenho uma armadilha. Isso aqui é uma armadilha de chroma. Significa o seguinte. Significa que esse sinal aqui, esses dois componentes, eles são sintonizados, formam um circuito de sintonia. Um circuito LC em série de 3,58. E nós vimos que o circuito LC em série, na frequência de ressonância, a resistência dele é praticamente zero. Como é que é? O circuito LC em série, na ressonância, a resistência dele é zero. É muito baixa. Então, quer dizer que o sinal de 3,58 adivinha para onde ele vai? Terra. E aqui acabou a chroma. Ficou só a luminância. Luminância é o preto e branco. Aí o sinal de luminância passa pela linha de atraso, que é essa bobina que tem esse ferro, essa chapinha enrolada em volta dela, que tem o símbolo aqui. Na verdade, essa bobina aqui funciona como se fossem bobinas e capacitores em paralelo para dar uma atrasadinha no sinal de luminância para que ele consiga chegar ao tubo junto com a chroma. Por quê? Porque o circuito de luminância é mais simples do que o circuito de chroma, que é mais complexo. Então, a tendência do sinal de luminância é chegar primeiro ao tubo. Isso, em vez de produzir um colorido dentro da imagem, vai produzir um colorido um pouquinho para fora da imagem. Então, o colorido, em vez de ficar bem dentro da imagem, ele fica um pouquinho para fora. Então, para evitar que isso aconteça, a gente dá uma atrasadinha de 70 nanosegundos no sinal de luminância e introduz ele no CI. Esse circuito integrado aqui é um circuito integrado processador de vídeo, chroma ou luminância e chroma e RGB. Bom, então a luminância, esse trap, joga a chroma no terra, passa a sua luminância. Muito bem. Aí o sinal aqui, chroma, luminância. Agora tem esse outro filtro aqui, LC, só que esse é paralelo. O circuito LC em paralelo, na frequência de ressonância, a resistência dele é muito alta. E nas frequências maiores do que a ressonância, o sinal passa pelo capacitor de Valterra. Nas menores que a ressonância, passa pela bobina em Valterra. Então, quer dizer o seguinte, o sinal de chroma é 358. Esse filtro é 358. Então, quer dizer que o sinal de chroma não vai para o terra. Ele passa. O sinal de luminância vai para o terra via bobina. Porque a resistência desse circuito fora da ressonância é baixa. Perceberam a diferença entre o LC em sério e o LC em paralelo? Os dois são 358. Esse aqui e esse aqui. Só que nesse, como está em sério, a resistência dele é zero praticamente, ou quase zero. Então, o sinal vai para o terra. Nesse aqui é o contrário, a resistência é alta. Então, o sinal não vai para o terra, ele continua. Então, quem que vai para o terra? A luminância. Então, aqui sobrou somente a chroma, que é 358. Na verdade, o sinal de chroma não é exatamente 358. O sinal de chroma, ele vai de zero a um megahertz no máximo. É que o 358 é a modulação. É a modulação dele, né? Então, o azul, que é o sinal de chroma modulado em 358, ele se chama U. E o sinal do vermelho modulado em 358, chama-se V. O azul é U e o vermelho é V. Isso com a modulação. Sem a modulação, o vermelho é R-Y e o azul é B-Y, tá, pessoal? Porque o vermelho sem luminância é o azul sem luminância. Belezinha? Então, aqui eu tenho a chroma 358, os dois sinais de chroma 358. Na verdade, pessoal, o sinal de 358, ele não vai. O que vai são as bandas laterais dele, tá, pessoal? O 358 não vai, essa frequência não vai. A gente fala 358 que é a frequência central, mas ela não vai, porque ela é muito forte. Então, o sinal, o valor exato do 358, ele não vai, porque ele é muito forte e ele interferiria na imagem. Então, o que a transmissora fazia? Hoje em dia não faz mais, porque nem tem mais sinal analógico. Antigamente, a emissora fazia o seguinte, ela pegava os sinais de vermelho e azul, modulava eles nas bandas laterais, 358 com as bandas laterais, né? As bandas laterais de 358, mais e menos, e o central não ia, tá? O central não ia. Só que tem um detalhe, pra demodular esse sinal, precisava 358. A emissora não mandava 358, ela mandava as bandas laterais. Então, como a televisão precisava 358, ela tinha que produzir o 358 aonde? No cristal, nesse cara aqui, ó. No cristal, no oscilador a cristal, tá? Então, a emissora não mandava o 358, ela mandava só as bandas laterais. O TV tinha que produzir o sinal central de 358, pra isso que ela usava o cristal, o oscilador a cristal, tinha que ser preciso pra conseguir demodular direito as cores, beleza? Então, a croma entra aqui, o sinal de croma era amplificado e saía nesse pino 18. No pino 18, aqui lembre-se, eu tenho vermelho e azul juntos. Que eram as duas cores transmitidas, vermelho e azul. Elas entravam numa linha de atraso que, a princípio, era um bloquinho de vidro com alguns formatos ali. Eu já mostrei aqui no canal como é que eram esses bloquinhos, né? A linha de atraso era um bloquinho de vidro com alguns losangos, impressos no próprio vidro. Na verdade, isso aqui, ele produziu um atraso de 63 microsegundos. 63 microsegundos é o tempo de uma varredura horizontal, né? Então, o que acontece? O sinal que entrava aqui, ele demorava pra sair por aqui 63 microsegundos. Então, o sinal entrava, ele tinha que passar pelo zig-zag do vidro, ou seja, ele vibrava o vidro e depois a vibração na saída do vidro virava sinal elétrico de novo. Então, o sinal elétrico entrava no vidro, vibrava o vidro e saía do vidro novamente em forma de sinal elétrico. Só que demorava 63 microsegundos, que era o tempo de uma varredura horizontal. Então, qual que é a ideia? Você joga o sinal aqui, ó, vermelho e o azul. Só que no sistema pau, que era usado aqui no Brasil, o sinal do vermelho era invertido numa linha sim e numa linha não. Então, numa linha, ele era transmitido na fase correta e na outra linha ele era defasado em 180 graus. Na linha seguinte, correto, depois na outra, defasado em 180 graus. Porque era uma forma que o sistema pau tinha para corrigir as variações de cores com o sinal que podia pegar interferência no meio do caminho. Inclusive, os televisores NTSC, que são os do padrão americano, né? Eles tinham esse problema, porque bastava o sinal ter algum ruído, alguma coisa assim, que ele mudava de fase. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, mudar a fase de qualquer um dos dois sinais, vermelho ou azul, é um desastre, muda completamente as cores. Porque todas as cores no TVA Cores eram produzidas pela diferença de fase entre o azul e vermelho. Então, se um dos sinais, o vermelho, era o mais afetado, se um sinal mudasse de fase, então as cores alteravam completamente. Então, para corrigir isso, o televisor, o sistema pau, phase line alternative, que é a linha de fase alternada ou alternativa. Numa linha, o sinal do vermelho ia na fase correta, noutra linha invertido e assim por diante. Então, o sinal entrava aqui, tá? Então, numa linha, você tinha, por exemplo, o azul era o U e o vermelho era o V, né? Então, você tinha, por exemplo, o mais V, o mais V. Na outra linha, o menos V, depois o mais V, o menos V, o menos V, o menos V, o menos V e assim por diante. O U era sempre o mesmo, o azul não dava de fase, o que ia mudando era o vermelho. Então, quando você introduzir o sinal aqui, ele demorava uma linha para sair. Só que esse mesmo sinal já era introduzido na saída. Significa que o sinal da linha passada se juntava com a linha presente. Linha presente se juntava com a linha passada. O sinal que sai daqui é da linha anterior. O sinal que entra aqui é da linha que você está. Linha anterior com a linha que você está. Então, em um dos lados aqui, você tinha o mais V e o menos V. A linha passada era o mais V, a próxima, o menos V. Cancelava o V e ficava só o azul. Aqui, por exemplo, né? Aqui ficava só o azul. É, mas só que eu fiz cagada aqui, né? O azul era aqui, ó. O azul fica aqui. Aqui é o vermelho, mas eu vou consertar isso, tá, pessoal? Aqui, pessoal, eu não vou editar esse vídeo, tá? Aqui é só mudar, ó. É só mudar a cor. Pronto. É só mudar. Resolvida a questão. Tá? Aqui é o azul, ó. Por quê? Porque aqui em cima, linha anterior com a linha passada, com a linha presente, a linha anterior com a linha presente, então vamos supor que a linha anterior era U mais V, a linha presente é U menos V. Cancela o V, fica só o U, fica só o azul. O azul entra aqui, ó, tá? E aqui é o seguinte, aqui se inverte o sinal 180 graus. O sinal que entra aqui se inverte 180 graus, tá? Então, o que acontece? Na linha passada, na linha passada, era U mais V, por exemplo, fica menos U menos V. Como a linha presente é U menos V, o menos V se soma, fica menos 2V e o cancela o U. Passa o vermelho aqui, tá? Então, numa linha cancela o vermelho, na outra linha cancela o azul. Os dois sinais entram aqui dentro, tá? Eles ainda não estão demodulados, eles ainda têm 358. Aí entra o sinal do cristal. Percebam que aqui é 7.15, 7.15, né? Mas dentro do integrado tinha um divisor por 2. E tinha um trimmer aqui, sem vergonha, filha da mãe, que se tivesse um milímetro fora do lugar, não tinha cor na televisão, era um saco pra ajustar isso aqui, as que tinha trimmer. Algumas tinha um capacitor comum aqui, um cerâmica. Aqui tinha que ser capacitor NP0. Aqueles capacitores que não alteram o valor com a temperatura, porque senão ele alterava, esquentava, a cor sumia. E era esse capacitor aqui que sumia com a cor. Então o cristal em conjunto com esse capacitor gera um sinal, que ali dentro do C ele vai ser dividido em 2, né? Porque esse cristal não é 358, ele é 7.15. Ele é dividido por 2, tá? Frequência dividida por 2, fica 358. O 358 recoloca as portadoras nos dois sinais. Recolocando as portadoras, elimina o sinal 358. Fica só as cores, vermelho e azul, tá? Aí o sinal do vermelho e azul passa por uma matriz, né? Primeira matriz pra obter o verde. Aí nós vamos ter dentro do integrado vermelho, verde e azul sem a luminância. Então perceberam? Entra aqui as duas cores com 358, vai o 358 lá dentro, demodula, fica só as cores. As cores se juntam, uma parte de cada cor se junta pra formar o verde. E aí a luminância que entrou aqui, ó, a luminância que entra aqui, se junta com as três cores e forma o RGB, tá? O RGB, tá bom? Aqui nós temos algumas... Tem um detetor de fase aqui, que é um circuito, ele tá dentro do integrado, que identificava em qual das linhas o sinal vermelho estava invertido e qual linha ele estava correto. Então pra isso, tinha um circuitinho aqui dentro, um detetor de fase, e aqui fora só tinha esses componentes aqui ligados, né? Mas ele tá aqui dentro, tá? Esse circuito detetor de fase, então, ele determinava qual linha o sinal do vermelho estava certo, qual linha estava invertida pra funcionar direito o demodulador, tá? Ou seja, o sinal desse detetor de fase era introduzido no demodulador, tudo já dentro do CI. E aqui saem os RGBs, vermelho, verde e azul. Esses zeneres aqui são zeneres de proteção, eles vão pra placa do tubo, passam pelos transistores de saída RGB, e daí vão buscar todos do tubo. Detalhe, pessoal, se um transistor desse entrar em curto, ele tem de 123 a 170 volts no coletor. Se entrasse em curto aqui com a base, por exemplo, essa tensão vinha pra cá e queima o zener, pra não queimar o CI, tá? Entra em curto o zener quando um transistor desse entrar em curto também. Então tinha essa proteção. Tinha alguns ajustes aqui, por exemplo, o controle de contraste, ó, um potenciômetro, ele atuava no pino 6, lembre-se que o potenciômetro de contraste, ele controla o tamanho do sinal de luminância, tá? E o controle de brilho? Controle de brilho, opa, aqui é o contraste. Cadê o brilho? Aqui, ó. O controle de brilho atua no pino 9, tá? O controle de brilho, ele controla a partir de qual nível o sinal de vídeo vai excursionar. Se é de um nível mais alto, pra deixar a tensão dos catodos do tubo sempre altas, ou seja, brilho reduzido, ou se o sinal vai excursionar a partir de um nível mais baixo de tensão, abaixando a tensão dos catodos e aí deixando o televisor com mais brilho, tá? Pessoal, ah, eu esqueci de falar desse trim pot aqui, ó. Esse trim pot controla quanto de sinal, qual é a intensidade do sinal que vai misturar com a linha anterior, tá? O vermelho e azul, quanto dele vai se misturar na linha anterior. Tem uma quantidade certa de sinal pra se misturar pra conseguir separar o azul do vermelho. Se for uma quantidade menor do que o normal, não vai haver separação. Aqui eu vou ter azul e vermelho, azul e vermelho, o que vai produzir um efeito veneziana. Você vai ver um colorido meio desbotado, mas quando você chegar perto da TV, você vai ver nitidamente linhas vermelhas e azuis, tá? Se chegar bem pertinho da TV, você vai ver essas linhas. Quando eu dava aula na escola Aladim, tinha uma TV lá que a gente usava pra mostrar isso aí pros alunos, tá? Tinha uma TV lá que eu regulava esse trim pot aí e trazia os caras pra verem na frente da tela o que era efeito veneziana. Claro que depois esse circuito todo já foi incorporado dentro do integrado, tá? Beleza, pessoal? Então é isso. Esse foi o nosso bate-papo de hoje sobre circuitos de luminância, vídeo, croma, som, os processamentos de sinais nesses televisores mais antigos, tá? Os televisores aí da década de 80. As TV Chart aqui é da época da década de 80. Tinha umas coisinhas meio... Esses capacitores aqui em volta do integrado, eles podiam deixar o televisor com a cor alterada ou sem cor, tá? Pessoal, como é que a gente fazia pra saber se o televisor tivesse com a cor alterada? Se era defeito na croma ou na luminância? Aliás, se era defeito na croma ou na polarização do tubo? Era muito fácil. Bastava você colocar o potenciômetro ou o controle de saturação da TV no mínimo, zerar. Se você zerar, se ela ficasse preto e branco normal, você aumenta a cor, a cor fica estranha. Se você diminui a cor, ela fica preto e branco perfeita. O defeito é no circuito de croma. Aí pode ser algum desses caras por aqui. Agora, se você diminuísse a croma na saturação e continuasse um colorido estranho, continuasse a predominância de uma cor, aí o defeito era na polarização do tubo. O que é a polarização do tubo? Os transistores de saída RGB, os componentes em volta aqui na placa do tubo, o próprio tubo ruim, ou então este circuito integrado aqui. Belezinha, pessoal? Aula meio compridinha, mas vocês puderam ter aí um flashback de como que eram os televisores na década de 80. Esse aqui era um deles. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Quem gosta de TV antiga, tá aí, dá um like. Se você não gosta de TV antiga, pode dar um dislike. O importante é participar. Tá bom, pessoal? Curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso canal, mostre para mais pessoas que você gostou. Se você puder e quiser, ajude o canal. Nós oferecemos conteúdos exclusivos para vocês. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.